olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal valios cartuchos e nesse vídeo vamos fazer mais um game play aqui de joguinho aí é is it love da adam's tour e choices que são aquelas histórias não é bem um jogo aquelas historinhas que você vai escolhendo entre as opções para fazer aí a continuação então vamos clicar aqui em jogar para vocês verem mais ou menos como é miss chocolate olá bem vinda ao is it love adam para continuar toque no texto você agora a heroína da sua história de amor virtual é um jogo para meninas não sei que estou jogando isso daqui mas as coisas que você fizeram influenciam o progresso da história você pode desbloquear as cenas secretas e lindas imagens escondidas para descobrir quais capítulos possuem as imagens secretas use o menu na parte superior direita da sua tela e selecione algo se perder qualquer imagem você pode reiniciar o capítulo novamente através do menu que fica na parte superior direita da sua tela e depois selecione capítulo depende de você descobrir quais escolhas desbloqueiam as cenas secretas ah só mais uma coisa o seu progresso na história consome pontos de energia todos os dias você recebe 300 pontos de energia gratuitamente você ainda pode ganhar 100 pontos estrangeiramente graças ao minijogo disponível no menu quando a sua energia acabar você pode comprar pontos de energia através do menu de energia assim você não precisa esperar até o próximo dia para continuar jogando como você é novo no jogo eu vou te dar um bônus agora mesmo use o gratuitamente através do menu de energia pronto agora você já sabe tudo que você precisava antes de começar a sua aventura você tem alguma pergunta eu entendi tudo quero começar a jogar ótimo só mais uma coisa você precisa me dizer como você quer se chamar velhos cartuchos ok validar você tem certeza que quer se chamar velhos cartuchos esse será o seu nome durante toda a história não vai pegar bem velhos cartuchos mas vamos lá assim meu nome é velhos cartuchos vamos lá qual seu sobrenome ai tem mais essa ainda youtube youtube ok você tem certeza que seu sobrenome é youtube esse será seu sobrenome durante toda a história ok assim meu sobrenome é youtube então seja bem-vinda bem-vinda velhos cartuchos youtube aproveite sua aventura para salvar seu progresso conectar sua conta com o perfil do facebook então não quero por enquanto o capítulo 1 no palco os olhos do match estão brilhando e parece um garotinho de escola super animado você vai ver tem certeza que você vai amá-lo Você vem falando coisas incríveis sobre ele, é bom que você esteja certo Se não, ele me dá a piscadela provocante me desafiando Eu vou me vengar Se não, eu vou te arranjar um encontro com a Cassidy A Cassidy é a vaca da empresa Quando ela desliza pelo provedor como uma cobra, todo mundo fica atento Eu sabia que você é maldosa O NET ri e segura os meus ombros Você vale muito mais que isso, velhos cartuchos Você sabe quão entendido eu ficaria sem você Ah, eu sei Você estaria coberto de arquivos sem sequer um lenço para assuar o nariz Falsamente indignado, ele era de cabeça Eu sorrio para ele de semente e ele responde instantaneamente Depois de ter meus pés com os estriados, três vezes seguidas finalmente chegamos à frente do palco E o NET está logo atrás de mim Saúde para mim mesmo O tempo de ouvir o sinal no bar anunciando o início do show Estou curiosa, ficou animado Não só estou impaciente para ouvir a banda que o NET vive elogiando E a vibe também é hipnótica e inebriante Eu fico com vontade de dançar Pular quase gritando como uma doida Um vibe Mesmo não conhecendo a banda Só pelo prazer de fazer parte dessa vibe Os instrumentos já estão nos seus lugares Iluminados por uma luz prateada Deixados no palco como se tivessem sido abandonados ou esquecidos Chegam a parecer até sem vida Olhar para eles me faz sentir uma sensação estranha Como se eu estivesse assistindo a abertura de uma peça teatral com os atores Se preparando para entrar no palco e performar seu melhor No repito corre minha espinha As ruas se apagam e a pista é tomada pela escuridão Vai começar A voz do NET vibra na minha cabeça O silêncio cai sobre o barato Meu coração acelera Todos estão olhando para o palco E eu mal consigo extinguir o reflexo do meu microfone Eu presto atenção e vejo o movimento no palco Ouço passos leves em instrumentos sendo manipulados E quando as luzes de repente se acendem eu se espirmo de surpresa O som da bateria interrompe pelo bar e rompe pelo bar como um rápido batimento cardíaco vitimado A luz esbarre o bar e os espectadores e finalmente ilumina o palco e os membros da banda Eu salto animada e eu fico fascinado Eu salto animada Quando a luz ilumina o vocalista a galera vai à loucura A bateria acelera trovejando como o som de cascos de um animal quando passado Meus olhos recaem sobre o Colin e o vocalista Um cara alto, moreno e de cabelos compridos com olhos azuis enormes e fascinantes Eu devo dizer, ele é impressionante e parece sugar o oxigênio da sala Todos os olhos estão dele Sua voz profunda se espalha pelo bar como um delicioso veneno Eu posso entender porque as garotas estão gritando seu nome Eu prefiro apenas assistir Sendo um pouco introvertido, fica satisfeita em observar calmamente cada membro da banda A direita do Colin está Dóris, a baixista Uma garota bonita coberta de tatuagens, a típica garota indie de rua Ela parece focada em seu baixo O Matt me disse que ela não é de meias palavras Ela está de cara feia, parecendo brava O show de luzes interrompe minha observação A luz percorre sobre os espectadores e mergulha o bar de novo na escuridão Eu amo a atmosfera Eu adoro a música Eu amo a atmosfera A banda está emanando tanta energia e transmitindo isso para o público Você só precisa se deixar guiar pela voz do vocalista Como se fosse um rastro de cascalho A bateria fica mais alta quando o Colin desaparece na sombra A luz branca sai da plateia iluminando o baterista no palco Oh my gosh Meu coração para de bater, meus olhos se arregam Eu estou impressionada, um longo arrepio percorre minha espinha O rosto do baterista é iluminado pelo peixe de luz branca Seus olhos estão fechados Concentrado, ele toca sua bateria como se ele fosse de outro mundo Ele é tão lindo que eu sinto borboletas na minha barriga Seu cabelo loiro balança ao ritmo de seus movimentos Ele está se movimentando, cativado pelo seu instrumento Alguns fios de seus cabelos estão grudados e na sua testa suada Ele tem traços finos e masculinos Ele exala uma aura de liberdade e paixão Eu não consigo tirar os meus olhos dele Eu acho o deslubrante ou eu acho o atraente? Os outros membros da banda desaparecem E como se ele estivesse sozinho no palco Como se tudo que eu pudesse ver fosse ele Mas quando o vocalista volta para o microfone A luz se mexe e mergulha o baterista de volta à escuridão Fico petrificada Nunca antes senti tal emoção Eu não consigo nem explicar É uma mistura de emoções diferentes Meu batimento cardíaco está no mesmo ritmo da bateria Tendo a impressão de que o baterista está controlando minha pulsação O que está acontecendo comigo? Estou com frio e calor ao mesmo tempo Estou suando e tremendo Eu não consigo tirar meus olhos do rosto angelical Que parece crescer no ambiente Com minhas mãos na beirada do palco Eu paro de dançar Meus pés parecem colados no chão Mete se inclina sobre mim E grita no meu ouvido Para que eu consiga ouvir Você está bem velho escartucho Você está pálida Ficou bom o nome da menina Nada bem Eu me sinto vivo Vivo Sinto como se meu coração Pela primeira vez Desde que Pela primeira vez Desde que começou a bater Tenha encontrado seu ritmo Como não sei o que dizer Almet Sorrio E digo uma meia verdade Sim, está tudo bem Só a música Incrível Adorei Ótimo Fico feliz que você tenha gostado Nós vamos ao backstage Após o show A banda sempre toma um drink Antes de ir embora Meus olhos voltam Meus olhos voltam para o baterista Como se fossem atraídos Por algum poder sobrenatural Meu sangue pulsando em minhas veias Parece fogo O baterista ainda está se mexendo loucamente Uma ruga de concentração Estampada na testa dele E quando finalmente ele abre os olhos O ritmo da bateria diminui completamente Uma luz branca brilha sobre ele Seus olhos são tão verdes Que não sei como vou conseguir dormir Sem vê-los novamente Estou segurando na borda do palco Com tanta força Que minhas unhas estão cavando a madeira E eu me forço a soltar E pego o Matt Pela camiseta para perguntar Qual é o nome dele mesmo? Quem? O Colin? Não, o baterista Um olhar de gozação Ilumina o rosto dele Mas ao ver minha expressão perturbada Ele responde Adam Adam, Adam, Adam Como o primeiro homem na terra Engraçado As músicas se desenrolam Uma atrás da outra Quando as luzes finalmente se apagam Anunciando o final do show Meu coração parece De partir Eu quero mais Uma onda elétrica flutua no mar Sobre a plateia Apesar da escuridão no bar O silêncio que segue a música Explode em um estrondoso aplauso Eu aplaudo Eu olho para o Adam Eu aplaudo Minha necessidade de falar com ele É tão urgente Que sinto que ele está arrancando Meu coração do meu corpo Enquanto ele se endireita em seu banquinho Ele afasta os fios de cabelo loiro Do rosto E cumprimenta o público Com uma cena de mão Um rosto enorme Se estende sobre Um sorriso enorme Se estende Por seus lábios Iluminando seu rosto Você vai e volte Dos mortos Eu resmungo Eu fico em silêncio Eu resmungo Mate Quando eu conseguir Pegar sua orelha E puxar com força Para você chorar Você saberá que eu estou vivo Vem comigo Eles vão ficar agradecendo a plateia Por mais alguns minutos Vamos para o backstage Antes que as fãs lotem a entrada Suas palavras ecoam em mim Eu realmente Eu vou conhecê-lo Vê-lo cara a cara O Mate me pega pelo braço E me puxa pela multidão Meus olhos não deixam o palco Enquanto os membros da banda Estão diante de sua audiência Absorvendo a energia Nós vamos direto para as escadas Felizmente o Mate É como um escudo humano Me ajudando a passar pelo grupo De fãs histéricas Caso contrário Eu seria pisoteada Ele me puxa para trás Da cortina preta Eu sou impulsionada Para um mundo completamente diferente Eu me sinto no meu elemento Sinto-me subitamente nostálgica Como se tivesse voltado no tempo Espero encontrar roqueiros Dos anos 60 Uma nuvem de fumaça Paeirando sobre suas cabeças Há cases de instrumentos Por todos os lados Me come instrumentos também O lugar está muito escuro As paredes pretas Acentuam a sensação De estar fora do tempo Algumas pessoas Estão sentadas em bancos Ao redor de uma mesinha De centro O Mate me puxa Para o bar perto deles Ele nos pede Uma cerveja Um pouco ansiosa Com a ideia de conhecer o Adam Eu fico observando ao redor Eu tenho medo Que o Adam Não me dê a menor bola Tenho medo De falar com ele Eu não sei O que seria pior Ele passar por mim Sem me notar Ou ele falar comigo E eu ficar sem palavras Mete troca Garrafa de cerveja Na minha Sorrindo A esta grande noite Em sua companhia Eu tomo um gole de cerveja Retribuindo seu sorriso A noite ainda não acabou Ah, eu espero que não Eu vi algumas belas grupos Mais cedo Você acha que eu tenho Alguma chance De conseguir o telefone delas? E eu reviro meus olhos Encostando minha garrafa Contra a minha testa Um sorriso de gozação No meu rosto Se eu entendi corretamente Você vem para os shows deles Só para pegar As suas fãs Sim, algum problema Com isso? Elas não vêm por você E daí? Eu sou um cara legal, certo? Ah, sim Sim, mas Ah, sim O Mesh tem um rosto de anjo Meio malvado Meio charmoso Seu olhar atrevido E um sorriso travesso Que me fazem derreter Se não fôssemos bons amigos Eu provavelmente Teria saído com William Há muito tempo atrás Mas eu não gosto De misturar as coisas Eu prefiro tê-lo como amigo E arriscar perdê-lo Arriscar perdê-lo Eu quero um homem Que seja só meu Será que É mesmo uma boa ideia Ter uma queda Pelo baterista De uma banda conhecida? Um burburinho no palco Nos alcança O Colin Vocalista da banda Aparece nos bastidores Ele murmura Algumas palavras Para Doris A baixista Que coloca uma mecha De cabelo verde Atrás da orelha Eu sinto como se Estivesse assistindo Os Rolling Stones Especialmente Porque atrás do Colin Eu consigo ver O Adam Ele ainda está no palco Acenando Sorrindo Meu coração murcha No meu peito Eu pego Minha cerveja Para me dar coragem Minhas mãos Estão terrivelmente Suadas Enquanto eu vejo Passar pela cortina E eu Literalmente Me derreto Quando ele se aproxima Do bar O bar não se aproxima Tão casualmente Ele sorri Para os poucos Fãs presentes No backstage Ele aperta a mão De alguns conversando Descontraindo Quase animado Meus olhos observam Cada um dos seus movimentos Enquanto ele caminha Lentamente Até o bar Quando ele vê o Matt Seu rosto se abre Em um largo sorriso Ele se esquece Das duas mulheres Com quem ele estava Conversando E corre até o Matt Que coloca sua cerveja No balcão do bar E aí parceiro Que bom que você Conseguiu vir Você gostou do show? Foi incrível Como sempre Deixe-me te apresentar Para uma amiga minha Velhos cartuchos Que eu era para ser O nome Este é o Adam Nós trabalhamos juntos O Adam se vira E meu modo todo Sacode Meu mundo todo Sacode Quando meus olhos Encontram seus profundos Olhos verdes Fico sem palavras Ou eu consigo Eu já não fico sem palavras Nunca antes Me senti tão idiota Tenho a impressão De que o mundo Parou de girar Que o tempo Está suspenso Oi Eu suponho que você Tenha que aguentar Esse cara O dia todo Estou impressionado Linda e corajosa Meu cérebro Está com defeito Eu tenho que me dar Um chute mental Para relaxar O meu queixo Ele realmente Disse linda O Adam continua Me encarando Um lindo sorriso Nos lábios Não Não seja ridícula Velhos cartuchos Ele é um músico E ele está acostumado A dizer coisas assim Para suas grupos O tempo todo Receio que seja Mais um match Que tenha Que me aguentar Na verdade Aleluia Eu tenho voz O Adam Rir Erguendo a sobrancelha Ele me olha Da cabeça aos pés Com um ar meio gozador Eu me sinto Envergonhada Normalmente Um homem olhando Para mim Faria bem Para o meu ego Neste caso É desestabilizador Eu me sinto Como uma menina De 15 anos Coberta de espinhas Corando sempre Que um menino Fala com ela O match Joga um braço Sobre os ombros dele E se inclina Para mim sorrindo Ele aponta um dedo Na minha direção Acenando como se fosse Uma varinha mágica Não se deixe enganar Pela sua aparência Atrás desse rostinho Bonito dela Existe uma leoa Agora ela está agindo Como uma grupo Mas espere Até você conhecer A feira Muito engraçado Obrigada por me fazer Parecer um monstro Eu mostro Minha língua Para ele Ah Um monstro Eu já conheci alguns Eu devo admitir Que você disfarça bem Onde estão Suas garras? Ele inclina a cabeça Fingindo estar procurando Minhas armas Eu cruzo meus braços Nossa Já estamos 21 minutos Pessoal Vamos ficando por aqui Senão o vídeo Vai ficar muito extenso Se você gostou Que quer que continue Deixe um gostei E escreva nos comentários Beleza Vamos ficando por aqui Então E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau